Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira, hoje em dia, temos aqui o Compondo a Tese, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro, só a forma como eu invisto. Para quem não conhece o Compondo a Tese, tem bastante gente entrando no canal, para quem não conhece o Compondo a Tese, é onde, justamente, eu comento o que eu tenho visto de mais interessante, mais relevante nos acontecimentos da semana. Então, a gente começa, obviamente, comentando, para lembrar também, as notícias que eu comento aqui, para embasar mais para quem quiser ir a fundo, sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, está a modal que hoje de manhã saiu, justamente, divulgando junto à XP, que deve ter o controle comprado pela XP, é o controle, com certeza, deve fechar, dependendo, obviamente, de aprovação de reguladores, de órgãos reguladores, mas essa parte deve fechar, essa parte está acordada, a grande questão é justamente o que acontece nesse processo como um todo para os minoritários. Isso porque, durante a teleconferência hoje, ficou bem claro que tem aí algumas possibilidades do que pode acontecer, primeiramente, independente da venda para a XP ou não, será mudado, para título de ganho de governança, todas as ações preferenciais para ações ordinárias, o que é, de forma bem clara, positivo, para todos os investidores que estão comprados ali nas units, a gente acaba tendo um nível de governação maior, tudo passa a ser MODL3, o que eu vejo como bem positivo, mais do que isso, durante o processo, que vai ser um processo que eles estimaram aproximadamente uns 15 meses, a gente deve ver todo o andamento com posicionamento de minoritários e por aí vai, e essa operação pode vir a chegar nos finalmentes ali, com nós que somos acionistas da modalmais, passando a ter ações BDRs da XP ou simplesmente a XP comprando um controle, que foi estimado, se não me engano, em 55,7% do total, e um restante ali, se não me engano, é a participação do crédito de suíço, que aí também teria que ver com o que, qual é a decisão que eles vão tomar, mas os 24 restantes por cento, aproximadamente, são justamente os minoritários, que podem vir a ficar como acionistas da modalmais, porém com o controle da XP. Então, o fato de não ter ainda uma clareza e uma abertura do que vai acontecer, dado que é um processo orgânico que vai se desenvolvendo, vai justamente recebendo input, recebendo opiniões e votos e por aí vai, dos minoritários, dos outros participantes, como por exemplo o que é de suíço, a gente deve ter aí um leque de opções que podem vir a acontecer. Não me incomoda se efetivamente aquilo ali for decidido como virar a ação da XP, eu prefiro, claramente, que a gente continue como modal, se for com o controle da XP não é propriamente um problema, eu prefiro que no final desse processo a gente fique justamente com a MOADL3, e justamente com o controle da XP sob a operação da modalmais, porém que eu não tenha que ser acionista da XP, eu acho que é mais positivo ser acionista da modalmais, que é um ativo ali que fez todo um trabalho de desenvolvimento do que eles estão fazendo, e eu acho que a XP, aquilo ali vai virar algo bem diluído dentro da grandiosidade que é a XP hoje em dia. Inclusive, durante a teleconferência, agora até não saberia dizer o sobrenome e nem a instituição da qual o cara falou, mas a primeira pergunta que fizeram foi o Mário, se não me engano, e ele perguntou justamente por que esse timing, depois de fazer tanta evolução na operação, o porquê de fato travar agora e realmente vender para a XP. Eu entendo o estímulo para a gestão, que agora passa a fazer parte de um grupo maior, para eles deve ser consideravelmente mais interessante como carreira, para a diretoria que passa de fato a ter um assento na XP, é outro nível de operação, mas para os assinistas minoritários eu acharia muito mais positivo se a gente conseguisse manter justamente as ações da modalmais com o grupo controlado pela XP. E aí justamente é isso que a gente vai ver se desenvolver nos próximos períodos, por isso justamente o meu posicionamento hoje era o quê? Quem comprou ações naquela faixa de R$8,35, R$9, que teve um ganho nessa subida de hoje, que se não me engano fechou na faixa dos 45% de crescimento no dia, liquidar aquela ponta mais barata, como explicado na live 127 do canal, está bem no comecinho, justamente ele aferindo 30%, 40% de ganho, naquele período vários dos seguidores fizeram isso, e justamente podendo realocar aquele capital, e o restante da operação não teria porquê a gente propriamente se desfazer, dado que tem um andamento que pode ser muito positivo no andamento, na continuidade dessa tese de investimento. De qualquer forma, por aqui a gente fecha isso, quem tiver dúvida, eu estou sempre no Instagram, então é só falar comigo, e a gente segue justamente para questões mais amplas, como sempre no começo. Então, assim, o direcionamento de duas forças políticas estão, na minha visão, começando a dar um pouco mais de cor, de como é que a gente pode ver o pensamento do desenvolvimento político até as eleições nesses próximos passos aqui, novamente, muito incipiente, ainda muito distante da eleição, mas ainda assim, informações que abrem para a gente uma informação, a notícia ali de além de reforma trabalhista, o PT quer rever teto de gastos e privatizações, acho que, assim, é um direcionamento naquela questão de ser mais para o extremo da esquerda, do PT, do que eles, de fato, assim, grande parte do partido ali prega, eu acho que esse tipo de movimento para extremo acaba abrindo espaço para uma terceira via, e no mesmo direcionamento executivo atual, a situação, o Bolsonaro fazendo pregação durante a live dele contra a vacina, atacando a Anvisa, e falando que não vai parar de andar de jet ski, e por aí vai. Eu acho que esses dois movimentos, levando as forças políticas ali, tanto a situação do governo hoje em dia, como o principal desafiante ali para o cargo de presidente, que no caso é o PT e o Lula, eu acho que esses movimentos para extremo acabam justamente abrindo um espaço maior para a possibilidade de entrada de uma terceira via. Então, isso daqui acaba sendo médio e longo prazo. Na minha visão, uma sinalização que no curto prazo causa um pouco mais de pressão e afeta um delta negativamente no mercado financeiro, porque deixa um pouco mais tenso, especialmente com as pesquisas saindo do jeito que estão, onde o Lula está muito disparado na frente. Então, quando ele começa a falar de desfazer reforma trabalhista, de ter ali algum nível de controle com relação à privatização e tirar a teto de gasto, acaba pressionando, porque neste momento a gente tem o direcionamento de que ele é o incumbente com maior chance de ser eleito, ainda tem muito caminho para percorrer, mas eu vejo essas duas posições levando para mais extremos, para posições mais extremas, eu acho que aquilo ali abre justamente o espaço para a terceira via, o que eu acabo vendo como no médio e longo prazo como positivo. Ainda há muita coisa para desenvolver, mas é um andamento que a gente vai acompanhando. Com relação ao Omicron, a gente tem inúmeros indicativos de que a gente deve ter um ciclo mais curto, mais forte, mas mais curto, de subida de infecções e logo uma redução, a gente vê ali o excesso de mortalidade caindo na África do Sul depois do pico, então foi justamente onde nasceu a Omicron, onde iniciou a Omicron, então aquilo ali acaba servindo como direcionamento, até porque aparentemente a gente tem visto demonstrados, inclusive na Bloomberg, que o United Kingdom, o Reino Unido, Inglaterra, está indo nessa mesma direção, está imitando aquele processo, então a gente deve ver, deve ter informações mais claras, à medida que a gente for vendo outros países repetindo esse mesmo processo de uma subida para o pico, infeccioso muito rapidamente, quase esperando, e na sequência descendo, e à medida que a gente for vendo ainda, a gente começa a ver um padrão que deve justamente levar ao quê? A parte mais complicada dessa história toda é justamente a questão de não deixar ser atropelado o sistema de saúde local, seja aí onde for, mas tirando isso a gente deve ter justamente um auxílio inclusive, para uma proximidade aí, à imunidade de rebanho, que foi justamente comentado inclusive pela Autoridade de Saúde de Israel, que a Omicron pode levar Israel a uma imunidade de rebanho. Outro ponto também, pesquisadores dizendo que a Omicron, confirmando aquilo de que pode ter atingido o pico em várias partes do mundo, está aí mais uma análise britânica mostrando que o risco de hospitalização da Omicron é cerca de um terço da delta. Então são todos os fatores que colocam ela ali como muito infecciosa, porém não tão danosa à saúde, até porque aparentemente ataca o sistema respiratório mais acima, não chega a atacar agressivamente o pulmão, que justamente resolve e acaba trazendo casos mais ou menos. Isso pode ser devido em grande parte ao nível de imunização mais alto, mas de qualquer forma não deixam de ser indicativos positivos para um andamento mais passimonioso nessa nova onda de muita infecciosidade, porém não tanto efeito agressivo danoso no que tange mortes. E aí esse pode ser justamente o passo que a gente dá para que deixe de ser uma pandemia e vire uma endemia. Espero que esse seja o resultado, porque seria muito positivo para a gente, mas é algo para ficar acompanhando. As sinalizações que a gente tem até o momento são consideravelmente positivas, dado que estamos passando por um levante de casos, mas não deixam de ser positivas. Num outro tópico aqui, a GM pretendendo lançar carro autônomo nos próximos anos, autônomo, e a Volvo lançando recurso de direção autônoma também nos Estados Unidos. Então essas duas notícias vêm para quê? Justamente para aquele acompanhamento que a gente tem feito aqui no canal de evolução de autonomia veicular. Eu acho que é algo bem interessante, acho que é algo que vai mudar bastante no planeta, especialmente no que tange de logística e de transporte. Transporte e logístico. Acho que é bem positivo. Tem toda uma questão, uma discussão para ser tida no que tange, a questão trabalhista disso, mas de qualquer forma é algo que pode aliviar ainda mais custo de transporte, custo logístico, reduzir tempo de espera, melhorar a capacidade de automação e automatização, imagina, a automatização desse processo como um todo eu vejo como uma evolução que vai ser um leap, vai ser um salto para a gente no que tange logística. A Pfizer avançando com acordo para a produção de vacina de mRNA junto da BioNTech, se não me engano, contra a Herpes. Por que você está citando a Herpes aqui, Cassiano? Porque quando começou, quando viabilizou a primeira vacina de mRNA de RNA massagero, uma das coisas que eu comentei aqui no canal foi justamente isso. Isso aqui é interessante como vacina, mas é muito mais interessante o nível de expansão que a gente vai ter para o uso de RNA massagero fazendo da célula justamente uma impressorazinha 3D que consegue fazer basicamente qualquer tipo de proteína. Então a viabilidade disso começa a trazer para a gente chance de lidar com vírus e com outras doenças, como por exemplo o câncer, que são doenças que a gente não tinha propriamente uma forma das mais eficientes para tratar e que agora a gente começa a ver e surgir aqui primeiramente no que tange a Herpes. Então acho que é um andamento bem positivo, é mais uma prova de conceito que pode vir a deixar cada vez mais promissor o RNA mensageiro como uma forma de tratar doenças que antes talvez a gente não tivesse uma capacidade maior de lidar e possivelmente outros tratamentos com doenças que são incuráveis e por aí vai. Acho que é interessante. Carne nos Estados Unidos com o Biden anunciando ali um bi de aumento, um bi de capital de dólares para aumentar a concorrência do setor. O que ele falou de, acho que eu comentei isso no último compartilhamento, o que ele disse com relação a lidar com o setor de carne parecia muito mais forte do que efetivamente foi feito. Eu não descartaria a possibilidade de ele tomar mais medidas daqui para frente, mas de qualquer forma eu acho que a medida foi um consideravelmente mais light do que poderia ter sido num primeiro momento. Não sei o quanto isso daqui vai se expandir, mas acho que vale a pena ter cuidado com operações que tem a parte do frigorífico nos Estados Unidos, o caso do JBS, Marfrig, porém, entretanto, todavia, eu acho que o primeiro impacto foi muito menor do que a retórica que ele usou no momento. E aí na sequência, justamente parlamentares dos Estados Unidos e da Europa pedindo investigação contra a JBS, especificamente a JBS, algumas vezes eu comentei no canal que é um ativo que eu não tenho muito conforto de estar comprado justamente por causa dos inúmeros embrólios no que tange corrupção, envolvimento com questões de carne fraca e por aí vai, então aqui eu acho que vem mais uma pressão ali naquela direção. E por último aqui nos termos gerais, nos temas gerais, o fluxo de capital externo na Bolsa positivo mais de 70 bi em 2021, e aí vale a pena dar uma olhada, por quê? Porque é algo que a gente vem comentando há bastante tempo, que o investidor brasileiro parece estar largando os ativos de renda variável e o investidor americano parece estar entrando, o americano, desculpa, o internacional em geral, parece estar entrando consideramente forte e a gente tem os números positivos, super habitários do ano de 2021, então acaba sendo um indicativo. Não acho que é algo para levar em consideração quando comprando bolsa, não, mas acho que é algo para ter ali no fundo da mente justamente causando aquele estranhamento e aquela dúvida do por que a gente está saindo do mercado, a gente, que eu digo, o investidor doméstico aqui e o investidor estrangeiro está cada vez mais entrando aqui, por exemplo, o fluxo super habitário de 70 bi. O número ali vale a pena dar uma olhada, eu vi algumas matérias com números diferentes, mas é positivo. Falando dos ativos que não estão no portfólio, a BR Partners vai fazer um follow-on de 5 milhões de reais, 5 milhões de reais, muito pequeno, aparentemente só para resolver a questão de liquidez das ações na bolsa, eu acho que deve ser um processo interessante de acompanhar, porque é algo bem peculiar e bem único, não é algo que a gente vê acontecendo corriqueiramente, então acho que, mesmo que seja só atitude de curiosidade, acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Para os ativos do portfólio, nada de muito chamativo, tirando a parte da modal que a gente comentou no início do vídeo, a Neo Energia entregando uma linha de transmissão, então aquilo ali deve começar a gerar RAP integral, o receita anual permitida integral, que deve ajudar justamente a operação na geração de EBITDA e por aí vai. Banco do Brasil assinando acordo com a Cielo sobre captação de clientes, novamente, não move montanhas, só para a gente saber, e justamente mais uma do Banco do Brasil, depois do Exército vai operar a folha de pagamento da Marinha também. Então, novamente, mais uma questãozinha que é só para a gente ter a informação, não é propriamente algo que move montanhas nem nada disso, mas não custa a gente informar aqui. Passando para os podcasts, um primeiro podcast bem interessante, do Babbage, da The Economist, Everyone's Going to the Moon, que é justamente sobre a questão de expansão do escopo da exploração espacial, então eu achei bem interessante, é um podcast um pouco mais longo, é em inglês, tem bastante inglês britânico ali, então talvez escutar um pouco devagarinho, com calma, mas para quem lida bem com inglês, é bem interessante a exploração que eles fazem, conversando com várias pessoas diferentes que falam justamente sobre esse tema, mais atitude de curiosidade e de para onde, o que a gente tem como tendência em exploração espacial, o segundo, The Journal, do Wall Street Journal, How the Apes Took Over AMC, que é justamente aquela questão das meme stocks, das ações que são meme, AMC, GameStop, que a gente teve todo um bafafá, se não me engano, no começo do ano 2021, não lembro muito bem a data, mas aqui contando a história de todo esse desenvolvimento da galera que entrou na AMC, que é uma rede de cinemas americana, e de como eles hoje em dia, aqueles investidores de fórum, de internet, de como hoje eles têm o controle daquela operação como grupo, e de como é a relação deles com o CEO, que é um cara que leva super na boa isso, então achei interessante mais novamente, atitude de curiosidade, e atitude de ver a que ponto chega o mercado financeiro, de desenvolvimento, de poder do minoritário, e por aí vai, então muito interessante, e por último, 100%, para quem quiser um pouco de cultura, para quem quiser expandir um pouco mais a visão, nada específico, mas é o Checks and Balances, também da The Economist, com Three Chords and the Truth, que é uma matéria que eles comentam consideramente extensiva, falando sobre a relação do country americano com as relações raciais, eu acho que vale a pena, para quem quiser, para quem tiver interesse, é uma história muito bem descrita, bem falada, com vários pontos de vista, e expande bastante nessas questões raciais, em contraste com a música country americana, que tem inúmeros pontos a se desenvolver nesse quesito. Novamente, se for do interesse, acho que vale a pena, para quem quiser, é um pouco de cultura, o máximo que vai acontecer é você ser exposto a uma ideia um pouco diferente ou desconhecida que você não tinha antes, ou expandir justamente num ponto que já te agradava. De qualquer forma, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar o bolso, opera como primeiro detalhe, amanhã, às 10 da manhã, como sempre, live by Warren, aqui no canal, e aí lá eu vou estar tirando dúvida de vocês por uma hora aproximadamente, eventualmente a gente estica um pouquinho mais, mas basicamente por uma hora. Galera, valeu, um bom final de semana para todo mundo, beijão. Tchau. Obrigado.